Música Muito bem pessoal do Youtube, tudo bem com vocês? Eu sou o Leandro Menzin e hoje galera vamos continuando os gameplays de GTA V no PC A galerinha que é nova aqui pelo canal, dá aquela força aí, se inscreve e é isso aí galera Muito obrigado, valeu e vamos lá pro gameplay Aqui normalmente tem helicópteros né, hoje nós vamos invadir o Ford Zancudo Queria ir de helicóptero, ah meu mano, tive o azar galera, não veio helicóptero Espero que dessa vez apareça o helicóptero voando aqui Ah é, não foi dessa vez de novo O jeito vai ser nós ir terrestre ou invadir o aeroporto, então vamos ver Vou lá no aeroporto Ok pessoal, chegamos aqui no aeroporto, tem 3 níveis de polícia agora atrás de nós né Mas isso nós vamos despistar É, porque nós vamos lá roubar o cargo É o helicóptero pra fazer a missão né, fazer o golpe Agora só falta achar um avião que eu possa decolar com ele né, ali na frente tem um Beleza galera, vou roubar esse aqui Vou roubar esse avião aqui Espero que a polícia não me pegue até chegar Até eu conseguir decolar e a polícia tá indo a frente Eita cara, por que eu não consegui entrar? Aí, vai Beleza Vamos decolar então galera Ixi cara Decolando então e vamos a caminho do Forza Zancudo Estamos chegando galera, o tempo não tá ajudando em absolutamente nada Eu não enxergo onde que tá o Caramba meu, onde é que tá o cargo aqui Ah, tá ali embaixo ó, tá aqui Vou pousar aqui Ah não, cara Putz Aí, beleza Nossa velho Meio ferrei Ah Vou matar os caras aqui Cadê o outro? Escondeu meu Foi? Será que matei? Acho que sim Eita lá Lá tem o Eita droga Atrapalhei nas armas É cara, vai ser Vai ser lascado passar aqui Eu tô vendo isso Cara Beleza Entra aí Trevor Entra velho Sai que eu não posso morrer cara Tem que roubar isso aqui E sair daqui meu Despiste o helicóptero militar Como é que eu vou fazer isso cara? Escapando daqui cara O helicóptero tá Tá atrás de nós Vá até o hangar Ah, foi Foi fácil despistar o O helicóptero Meu Lembrando que pra conseguir Ouro nisso aqui Galera É só terminar em menos De cinco minutos e meio Então vamos até o local Da entrega Isso é um grande O velho Michael Deve ter realmente Aproveitar essas leis Como é que você está Trap? Tudo bem Para um homem que Justo foi para uma base de aeroporto E pegou um Chopper Estamos prontos para ir Aproveitar essa coisa Cargo Bob Aqui né Para depois conseguirmos Continuar aqui a missão O golpe lá A Meriwether Vamos entregar aqui o cargo né Onde é que é o local É aqui Beleza Está entregue galera Missão cumprida Cargo Bob 100% 2 minutos e 42 Foi extremamente fácil Achei que ia ser mais difícil Isso aí galera Espero que tenham gostado Eu vou ficando por aqui Nos encontramos nos próximos vídeos Valeu E Até mais